Fala Tubarãozada, William Tuquinha na área Começando mais um vídeo no canal Hoje um jeito diferente Agora é 5 e meia da manhã Tamo indo ali carregar uma areia fina A gente vai ver se tá uma adiantada no serviço hoje Porque quero polir as minhas rodas dianteiras Eu tirei elas ontem Peguei duas rodas de pé emprestado a um amigo meu Vitei de preto, tá aqui, tá na bolsa pra vocês a clarear Que pra quem lembra aí a minha roda ficava de preto A minha família é preta, né Os caras zoam pra caralho, critica Porque na época que eu peguei elas eram pintadas de azul Era tudo enferrujado, tudo fodido Aí eu fui e meti o spray preto Agora eu dou vontade de dar cola polida na frente Até o momento eu tava polindo Tirei um pouco da tinta e comecei a polir A resolvi ficar fora pra polir fora do caminhão, né Ficou melhor Tá lá em casa, eu quero adiantar o serviço hoje Pra chegar lá, recolver toda a tinta que falta E vou ir Vou estar mostrando pra vocês aí Pode ficar carregando uma areia fina ali E levar ali no condomínio ali em Alphaville Só abre oito horas, até fossegado Já são os primeiros a entrar lá pra adiantar Depois você põe as duas viaginhas, tá de boa Vou tentar filmar tudo aí pra vocês Demorou? É nóis, tamo junto Cheguei, mano, aqui no pátio Não vai acontecer nem que eu vou carregar Ah, é fina, né Tinha falado lá atrás Tinha lembrado A areia fina Fina, 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 fina Tinha no suspensor Tinha as cara de mal pro operador Fazer uma carga fichada Operador, meu pai, tá Veio, pensa que não vai ruim de máquina Puta que pariu Tem o ruim Tem eu E tem meu pai Ai, maria Olha pra ele parar com essas coisas ali Ah, mano Escuta eu, é louco Pelo menos parado o volante fica reto Porque andando tá assim Tá filmando, é esse, pô Olha aí, a gradona Coloquei ontem, ó Essa grade já era minha Já era pintada nessa cor já Só que eu tinha pintado no spray, mano Aí, você já viu, né Como é que é o spray Pega bicho Pega chuva Pega produto que eu não lavo Foi saindo Ficou bom, ó Mandei pra um amigo meu pintar certinho Ficou com tinta automotiva Nem sei que grafite que é esse Ele fez Já tinha pronto Esse aqui ficou bom Olha lá o saia ontem Ó, cipão Pisa aí, ó Tem que enrolar aqui Porque o pai carrega muito a traseira Aí a areia cai tudo no borrachão Já suja tudo E vem lá o kamikaze Olha Tendo um aguilão lá A farmacia Tendo um aguilão lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora uma baseada. Estamos saindo aqui, ó, carregadinha. Olha o Tuguinho vindo ali, ó. Olha o Tuguinho lá, olha o Tuguinho. Olha o caminhão aqui, louco. A pô é boa, irmão. O homem tá louco. Estamos saindo carregadinha aqui agora. Vamos parar ali só tomar um chá ferro. Pra dar aquela acordada. E se o patrão já tá meio vagabundão, tá saindo de casa às sete horas. Vamos sair um pouquinho mais cedo, eu tô com sono. A Sambello Nutella. Tá às cinco horas e tá com sono. Ai, caralho. Vai devagar. A gente tá carregando aqui quando sai aqui, é louca pra tombar, bicho. A areia fina nem tanto, né? Aquela gruda. Agora sai com a areia média, areia grossa. Deus do céu livre. Sai aqui, hein? Carrega e tudo. Saudade do dia, não, hein? Tem que colocar de novo ou soltar a braçadeira lá de novo. Olha o Tuguinho aí, ó. Vai, Tuguinho. Nóis. Outro lugarzinho lá da areia pra tombar a carga aqui, ó. Tuguinho, torta. O vídeo não dá pra ver muito bem. O negócio de torta... Olha aí, ó. A Cabeleza é torquinha. Ainda bem que essa areia é boa. E aí, bichão? Boa. Carma aí, carma aí, carma aí. Obrigado. É nóis, tisão. Ó, o rapaz aqui, mãe. O rapazinho deu pra ter essa banola. Muito boa, hein? E o café está... Fechado! Tá abriando, tá com muita pressa? Nós não temos pressa, ué. Tem baçana e tudo. Tem ar quente. Tem ar quente, louco. Rapaz, vai que as manhãs não vai abrir hoje. Justo hoje que o menino está com fome. Tô ouvindo barulho. É da lanchonete. Abriu! Vamos tomar café, caralho. Olha a felicidade do gordinho. Bora, tubaranzada. Cafézinho tomado. Agora só motivo de acelerar, hein? Bora. Pegar aqui a castelinha do preto. A manha do carro. Estava conversando com o Cipó aqui. O Cipó é o nosso... Cameramã, hein? Olha aí, Cameramã. Estava querendo mudar a cor dos caminhões. Não sei se eu mando envelopar, se eu mando pintar. Ou mando pintar tudo de branco. Está feio pra caramba, Gabi. A parte de detalhinho. Está incomodando. Não sei se as fotos escondem bastante. Mas tem bastante detalhinho, pessoalmente. O para-choque tem um batidinho ali, um batidinho ali. Que pega nas obras. Já peguei assim, na verdade. Não sei se é o pinto, se é o envelope. Comenta aí. Pintar ou envelopar. E escovar ou envelopar ou pintar. Que cor? Vicha branco? Pinta de preto? Pinta de roxo? Comenta aí o que você acha, hein? O que eu devo fazer. Está pensando em pintar só a caçamba de preto? Deixar que é bem de branca? Não sei o que eu vou fazer. Se é alguma coisa, eu vou fazer. Pinta. Eu quero que você chegue aqui, ó. Oito horas da manhã. Manda preenção, manda preenção. Olha o tamanho disso. Meu Deus do céu. É muito eixo. Então, lá para vocês que eu queria pintar. E pelo pau caminhão. Queria dar um pergadinho também a traseira. Para que não dá para baixar a frente. Para as obras que nós fazemos aí. E obra muito ruim. Pega muito a frente. Estou pensando em dar uma erguidinha. Atraseira. Baixar um pouco o meu borrachão. Borrachão meu muito grande. Baixar ele uns dez. Oito centímetros ali. E colocar uns calços. Uma mola. Isso aí em breve. Vou fazer isso aí. Primeiro mexer na pintura. Ou envelopar, né? Depois fazer isso aí na traseira. Dá um tabinho na traseira aí. Já que ele não é tão baixo também. Mas também não é tão alto. Pode deixar um pouquinho de pina assim. Para mais ajeitado. Chegando no destino aqui já. Tem que parar de filmar. Porque lá. Para ver lá está um pulo. Demorou. Daqui a pouco nós vamos aí. Vamos jogar essa no chão lá. E partir carregar a outra. Ó. Acabamos de descarregar ali. Agora na barilha de tomar a areia grossa. Seguindo o baile. Vamos embora, hein? Aqui no Air Favela. Não esquece. Comenta aí, mano. Que cor eu vou dar para pintar esse caminhão. Ou envelopar. Se eu pinta com a samba de preto. Ele todo de preto. Verde, azul. Porque se você achar da hora. Você comenta aí. Demorou? Não esquece, mano. Deixa o like. Se inscreve. Compartilhe. Você viu bastante o canal, mano. Você é louco. Só agradeço aí. Quem vem deixando o like. Compartilhando aí. Colocando nos status. E a todos vocês aí inscritos aí. Valeu mesmo. Quem chegou agora também. Tamo junto. Obrigadão. Má cagada. Errou o caminho. É, né, tios? Errou! Acabamos de chegar no porto aqui, ó. Para carregar a segunda viagem. E assim, o caminhão estava limpinho. Vai surjar tudo, mano. Os caras jogaram água para caramba. Para baixar o pó. Só barro. Olha a pesagem aqui agora. Tem que esperar a luzinha ali ficar verde, ó. A luzinha lá, ó. Liberadinho. Vamos subir. Vou subir para fazer o carregamento agora. Alô, errou! Estou chegando aqui, ó. Para fazer o carregamento. Moringa aí na frente. Achando que é só chegar e carregar. Tem que subir os move. Fazer uma trilha. Passa um lago cheio de jacaré. Aí depois você carrega. Tem que ir. Tem que ir. vocês vão trocar esse para-brisa também, tá ressecado pra caramba, tá trincado ali, vamos trocar ele o para-brisa meu tá bem zoadinho, olha os riscos, também né, desde 2006 no caminhão tem o que também tem uma trincadinha ali, os guarda gostam trocar ele em breve aí também, você é louco, falar em trocar, bicho, nem coisa para esse caminhão ainda já fiz muitas, mas falta muito mais ainda, nem na metade, você tá doido com o turista, vai ficar bom, a Gardina chega lá saindo aqui carregadinho agora, só fazer a pesagem, tchau a gente chega lá para antes do almoço, agora é 20 para as 10, agora essa viagem é um pouquinho mais longe da que a gente fez de manhã vamos embora, vamos aí, não se animar não, só tem mais uma vamos lá 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 saindo agora aqui carregadinho qualquer coisa boa de carregadinho de importância é essa aqui ó cada viagem você ganha uma paçoca, você carrega uma paçoca e ela não ganha outra vamos embora hein tem que ser o almoço de hoje que é tudo dieta o almoço de hoje que eu não pode cria no almoço de hoje que é o almoço de hoje que não tem que fazer isso Pegou Vambora Belém é logo ali Obrigado Obrigado Barba tá suja aí, Cipó? Tá não Vamos lá Estamos quase chegando aqui Pra jogar a passada no chão Vou pegar a rodovia Anguera aqui agora A obra tá pertinho aqui A gente gastou uma hora e meia Uma hora e pouquinho pra chegar aqui Agora é onze e pouco já Depois a gente vai voltar a buscar uma pedra e vai voltar pra cá de novo Aí vambora Tô até com medo de lá na pedreira carregar a pedra Barra que a pedra tá lá Tchau 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 Tchau